E aí família, tudo na paz né? Vida do crime se iniciando, certo? Mas antes queria trocar uma ideia na moral com vocês. Primeiramente queria pedir pra vocês deixarem um likezão nesse vídeo aqui. Brigadão pelo likezão. E outra coisa que eu quero falar mano, é que isso aqui é apenas um vídeo de entretenimento mano. Não estou influenciando ninguém a entrar pra vida errada. Mas se você é mente fraca, tá querendo pagar de peito de aço mano, pensando que não vai dar merda, aí o problema não é meu. Fiquem com o vídeo, valeu! Caraca mano, será que tá gravando velho? Não sei mexer nisso aqui não, mas vamos na sorte tio. Então vamos lá né rapaziada. O dia só começou agora mano, tem muitas entregas hoje, entendeu? Dia de quinta-feira mano, ele tem clone de pizza mano. A menos tio, que bora fazer assim, vou falar até baixinho aqui viu? Me dê sem conta aí, tu libera ela pro senhor agora. O que é isso senhor? O senhor é corrupto me pedindo dinheiro pra liberar a morte senhor, isso não faz não. Corrupto não rapaz, isso o senhor chama de inteligência, entendeu? Aqueles caras eram tudo corruptos tia, eu juro que se eu pegar ele e quando se eu trombar ele de meia noite mano, eu vou levar ele pra cidade, eu vou dar um penteleque na orelha deles tia, eu tô revoltado mano. Mas vai ficar assim não tia, eu já sei o que eu vou fazer. Ô perigo, quero atrapalhar o corre de vocês não, entendeu? Quem me conhece sabe que aqui é o certo pelo certo mano, mas aconteceu uma parada comigo que eu tô boladão tio. Aquele policial corrupto safado me parou tio, levou minha moto e ainda pediu dinheiro pra liberar a morte tio. Tão poucas ideias no bagulho tio, meu nome é Eric e eu quero entrar pro crime. Então Eric, qual foi tio? Tá com essas ideias tão chapar lá tio, tá pensando que o crime é desorganizado é? Chegou aqui agora já quer sentar no banco da frente é? Hum, tá me tirando tio. E qual foi perigo? Tenho o maior respeito por você pela sua quebrada, entendeu? E além do mais meu parceiro, eu quero entrar mano, porque eu tô decidido mano. Que é isso que eu quero pra minha vida. E outra, eu conheço do crime. Ah meu parceiro, por que tu não falou logo mano? Porque quem é amigo do crime é meu amigo também, certo? Vou passar a visão aqui do teste mano. Se tu passar, tu vai entrar pro crime. E aí do crime, eu tava falando de tua gorinha tio. Ih, qual foi meu parceiro? Tá fazendo o que aqui Eric? Tá perdida tio, fala mesmo. Ô meu parceiro, eu tô meio atrasado tio. Que bom que eu te encontrei mano, essa moto aí é tua. Cadê a chave tá no contato? Vou pegar ela aqui mano, não quero nem ideia. Sobe aí, sobe aí, me carrega, me carrega. Ih meu parceiro, vai na calma tio, já subi já. Qual foi meu parceiro, tomou café foi mano? Se é fob não tio, já vai me falando aí tio. O que que tá acontecendo, o que que tá pegando tio? Falei o que a tu tio, ficar longe do negócio da quebrada cachorro. Eu tô estressado aqui já, já me fala logo aí tio. Então do que, me confia tio, vou te contar mano. Mas antes ó, chamando a primeirinha, grau na popzinha, tá ligado? Caraca mano, do que me ficou bolado comigo, porque eu tô querendo entrar nesse bagulho tio. Mas é isso mesmo, já tomei minha decisão certo, é isso que eu quero pra minha vida tio. E se der merda deu, entendeu? Ter esse bagulho de repensar não mano. Ficar o dia todo dia aqui vendendo esses matinhos, deixa eu ir tocar a bolsa aqui. Ih mano, cê é louco mano, pensei que era um pouquinho mais fácil, tá ligado? Vai ter que fazer teste mano, tem que ficar o dia todinho aqui vendendo esse bagulho tio. Já pensei que eu ia pegar uma pistolona para, entendeu? Meteu o terror tio. Mas olha só o que eu peguei tio, ó. Um radinho mano. Cê é louco, tem que ficar olhando o movimento aqui, véi. Então meu parceiro, fala mesmo que o tempo é curto tio. Qual é que é do bagulho? Ô meu parceiro, me deu uma de 10 aí tio. Uma de 10 aí, mas me dá logo dinheiro aqui tio. Tá me tirando aí. Vou pegar, fica na atenção aí, qualquer coisa grita e corre tio. Deixa eu pegar aqui. Aí, olha aí mano, uma de 10, tá ligado? Agora é o seguinte mano, quem me viu me tinha um mano. E tu não viu nada, entendeu? Então já rala daqui mano. E aí sumei mano, tá ligado? Deixa eu intocar o dinheiro aqui rapaziada. É meu parceiro, o bagulho é lucrativo hein. Caralho mano, cadê o cara tio? Sumiu mano, cê é louco no reboto, o terror mesmo, tá ligado? É o crime, é nóis meu parceiro. Fica aqui na contenção tio. Ah rapaziada, o dia todo eu tinha aqui vendendo essas paradas de pé mano, tô cansado tio. O cara me chamou aqui véi. Caralho, calma, mas eu se tocou, qualquer coisa eu já tô no ódio aqui, vai, a gente vai num burro mesmo. Então meu parceiro, joga na roda tio, o que é que tu quer? Ah rapaz, eu quero um matinho tio. Mas peraí, quem é aquilo ali atrás de tu? Ih, qual foi tiozinho, tá machucando né tio, atrás de mim, ô caralho tio. Ih, qual é aquilo, nossa mano, polícia tio, polícia tio, abandona tio. Corre mano, corre. Caralho mano, vou entrar aqui nessa casa azul, não, 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 não. Já sei mano, xixi mano, eu não posso parar ali não tio, a polícia vai ver tio. Deixa eu pegar por essa rua aqui mano, aí tem que dar perdido mano. Caralho, no primeiro dia já vai dar merda tio, rua sem saída. Nossa, vou pegar aqui mano, eu tô nem vendo tio, vou me trocar por aqui mesmo véi. Caralho, não sei o que fazer tio, não sei o que fazer mano, caralho, eu vou ser preso tio. O que eu vou fazer? Ah, já sei, vou passar a visão pelo crime tio. E aí do que meu tio, abandono tio, abandono tio, os polícia invadem tio. Tá cheio de coxinha na quebrada parceiro. Ih rapaz, que guerra dessa aí tio. Aí rapaziada, com atenção tio, os coxinha tá invadindo tio, mete bala caralho. Ah mano, o visor do crime aí tio, eu esqueci o vírus tio. Cê é louco meu parceiro, a minha parte eu fiz mano, é que eu consegui pensar nisso aqui, deixa eu ver. Ah, moleque, moleque aí tio, acho que eles já passaram direto, tá ligado? Se eles entrarem aqui mano, cê é louco, eu acho que eu ia pular esse buraco aqui mano, eu tô nem vendo tio. Ó, se eles virem pra qualquer um aqui mano. Cê é louco, não tem nenhum pra entrar os caras, eu vou jogar pedra. Cê é louco, vai bala. Pois é Eric mano, cê é louco tio, foi bala tio, a gente deitou os coxinha tudinho meu parceiro, eu tô nem vendo, tá ligado? E mano, aquele raid que tu passou pra mim mano, salvou a vida de geral, tá ligado? Tô te devendo uma meu parceiro, e já sobe aí na moto tio, que o perigo tá querendo falar contigo. Ih, que derrada é essa daí do crime ô, vou deixar ele esperando não, vou pegar a moto aqui e vou lá. Mas o seguinte do crime, tive culpa não tio, os polícia chegou aí mano, como é que eu vou trocar com os polícia tio, sem arma? Ia jogar pedra só se for né meu parceiro. Ih, qual foi Eric, tá em choque é tio? Fica na moralzinha aí mano, sabe nem o que o cara vai falar, ah pode pá mano, então toma um grauzinho aí. Ih, qual foi tio, vou raspar a bunda aqui no chão. E é isso que acontece com quem tenta cruzar meu caminho, é vala babai, tá ligado tio? Aê, avisa pra geral que hoje tem festa na favela, tá ligado tio? Fala Eric ô mano, que é isso meu parceiro, salvou minha vida parça. Que raio milagroso foi esse que tu passou por do crime? Ô, que é isso perigo, só fui meu trabalho tio, esquece. Esqueceu, carai tio, tá mentirando véi, salvasse minha vida, eu tô te devendo uma parça. E é o seguinte parça, ganhou meu respeito certo, hoje vai ter festa na quebrada, quero você aqui, fez o teste. Não precisa nem falar né meu parceiro, passou tio, agora você é da tropa. Agora vai pra casa, bota uma peita, venha pra festa que eu tô uma surpresinha pra você, pode pá? Ô perigo, fechou então tio, ah meu parceiro, já vou chegar em casa tomar aquele banhozinho gostosinho tio. Porque nós já pegamos a moral com o chefe da favela tio, tá ligado parça, segura nós. Então meu parceiro Eric, é o seguinte tio, você representou hoje cedo, representou meu parceiro. E já tem a moral comigo, entendeu meu aliado mano, fechando mil a mil. E outra meu parceiro, tá vendo essa arma na minha mão? Pegue meu parceiro, que a partir de hoje essa arma aqui é sua, pra você fazer seus corre. Ô perigo, valeu tio, cê é louco parça. É isso mesmo tio. E outra meu parceiro, eu vou te dar um nome. A partir de hoje você vai se chamar o malvado. E outra meu parceiro, eu vou te dar um nome.